Se tem uma profissão honesta, é do político. Ele pode virar ladrão, porque ele é ladrão. Mas a profissão é o único concurso que, de cada quatro anos, você tem que refazer. Caramba, cidadão fez um concurso na Petrobras, ele vai ficar lá até morrer. Fez um concurso no Banco do Brasil, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Previdência, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Universidade, vai ficar lá até morrer. A não ser que cometa alguma coisa muito grave que vai ser exonerada a meio do serviço público. Mas o político não. O político, ele vai para a rua, a mãe dele é xingada, ele é xingado. O filho dele é demonstrado na escola, ele é xingado de tudo quanto é enorme. Muitas vezes o político merece ser xingado. Muitas vezes, e todo mundo sabe disso. Mas quando você coloca todo mundo num balaio e não consegue fazer a diferenciação de quem é quem, acontece sempre uma coisa pior. O doutor Ulisses Guimarães, na Constituinte, ele dizia, Ô Lula, se aprenda uma lição. Toda vez que aparece um candidato que se diz no rei do combate à corrupção, e toda vez que esse cara diz que quer renovar, em nome da honestidade, coloca o cara que não é político, esse cara não é corrupto, sabe? Porque ele não é político, mas quando ele vira político, ele vira corrupto. Só falta uma oportunidade para ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí